Música Bem-vindos a mais um Chopea do Presto No programa de hoje eu trouxe Max Tax nº 6 Essa publicação da Mitsu que traz a história A grande conspiração do Claudio Nisi com Giancarlo Alessandrini Publicado originalmente na Max Tax 32 na Itália Em maio de 2023 Foi lançado em junho de 2023 Numa publicação super rápida Um mês Essas 274 páginas já foram traduzidas E lançadas no Brasil Talvez tenha tido algum atraso É bem provável que tenha Porque é muito imediato Mas Eu acabo sempre falando Isso porque me surpreende Como a Mythos consegue trazer pelo menos pra Tex Um lançamento Tão próximo do original Uma coisa que a gente não vê Em outra Na Panini por exemplo que é uma das maiores É a maior Empresa Editora de quadrinhos aqui no Brasil A Mythos Eu penso nela Num porte médio De editora Embora tenha Já tenha Bastante tempo Ela está fazendo 10 Tem 20 Acho que chega a 25 anos Talvez Ou próximo disso Mas Fazer esse lançamento Quase simultâneo É uma coisa bem interessante É uma coisa bem interessante Mas enfim Max Tex Do Claudio Nisio Giancarlo Alessandrini A grande conspiração É uma história que Inicialmente eu achei que Estava numa pegada Muito Recorrente O que acontece O que é essa grande conspiração Existe uns Senadores Dos Estados Unidos Que estão querendo matar Uma pessoa importante Do governo Para poder destruir Todos os avanços Nas reservas indígenas Nessas reservas Que os povos originários Foram conquistando Depois das várias guerras indígenas Bem A gente sabe que historicamente Teve mais guerras Não só As que precederam A guerra civil Mas tiveram depois Nos anos 1870 80 90 Elas continuam E se a gente for considerar Todo o preconceito E a A fechada de olho Que existe Para Para esses avanços De fazendeiros E tal Mesmo nos Estados Unidos Aqui no Brasil Acontece Mas Focando nos Estados Unidos O Saguaro A gente vê um pouco Dessa Dessa dinâmica Os povos originários Eles ainda sofrem Invasões E destruições Já é cânone Faz tempo Que o Tex Ele é o grande representante Dos navajos Preserva Aquela Consegue preservar Aquela reserva Evita De grandes conflitos Que grandes conflitos Aconteçam Entre os brancos E esses indígenas Dessa reserva Além de atuar Em outras Como uma pessoa Um nome Bastante importante Respeitado Embora seja Atacado Várias vezes Mas Esse poder Que ele acaba Tendo Ele é Respaldado Num poder Ainda Superior Numa esfera Superior Que é a esfera federal Que é principalmente Através do Wally Parker Que é o comissário indígena Um personagem histórico Que tenta É o indígena Que entra No governo americano Estadunidense Para tentar Evitar Esses avanços E a destruição Generalizada Que vem ocorrendo Nos Estados Unidos Bem A grande conspiração Vai mostrar Que o Wally Parker Está sofrendo Uma Uma Tentativa De assassinato Ele vem Tentar conversar Com o Tex Mas ele é sequestrado No que ele é sequestrado Existe toda uma trama De Manipulação Da opinião pública Através do jornal As pessoas com muito dinheiro No caso específico A gente tem um banqueiro A gente tem um senador Nos Estados Unidos Que tentam manipular A opinião pública Para falar O Wally Parker Foi Ele é indígena Mas ele foi Sequestrado por indígenas Que mataram Entraram num Num trem E mataram pessoas E ele Esses indígenas Não tem controle A gente tem que atacar eles E isso consegue Girar uma chave Para fazer Uma Um grupo Um destacamento do exército Ser levado Para a reserva navajo E Provavelmente Criar um conflito Que pode gerar Uma nova guerra Generalizada E bem Essa manipulação De informação A gente vai acompanhar Os Pardes Os quatro personagens Protagonistas Do título do Tex Tentando Evitar que a guerra Aconteça Bem Primeiro tem o sequestro Do Wally Parker Os quatro vão atrás Tentar resgatar ele Nessa tentativa De resgate Ela se torna Complicada Então O grupo Acaba se dividindo Parte vai atrás Do Wally Parker Parte volta O Tex De Carson Depois que captura O principal líder Do grupo Que atacou Que sequestrou O Wally Parker Volta para a cidade Quando eles voltam Para a cidade Descobrem Que já existe Toda uma inflamação Para atacar os indígenas E aí A história Vai se desenvolver Com um grupo Se subdividindo Mais ainda Cada um dos Dos personagens Tentando Evitar Que a máquina A máquina da guerra Seja ligada E exista Acaba entrando Num conflito Que vai ser mortal Para ambos os lados Tanto para os indígenas Principalmente Que tem Inferioridade Tecnológica Quanto para os Para as populações O próprio exército Vai morrer muita gente Os colonos Que são invasores Estão lá Mas eles são De certa forma Inocentes E no fim Quem vai lucrar São os senadores Que tem Os seus poderes Os banqueiros É sempre assim Bem, quem tem mais dinheiro É quem consegue lucrar Manipulando E provocando Inclusive a violência E é essa Essa história Que o Max Tex Que o Claudio Nisi Está trazendo aqui Achei bem legal Porque a trama Ela vai se desenvolvendo Ela vai se Desdobrando Aos poucos A gente começa Como eu disse Com os quatro Personagens da capa Que são os quatro Protagonistas Com uma única missão Tentar ajudar O Ellie Parker Tentar salvar ele Desse sequestro Mas A cada página A cada virada de página As coisas vão se complicando Ainda mais E bem Os personagens não sabem Mas o leitor Ele vai acompanhando Justamente Esses dois lados A tentativa de resgate A tentativa de Evitar o conflito E o lado Dos vilões Que estão realmente Fazendo Esse conflito Acontecer A trama Na verdade É uma trama Mais de ação Existe Poderia ter Desenvolvido Para um thriller Para um suspense Possibilidades de traições Eu acho que seria interessante Mas no fim O Claudio Nises Ele resolveu Transformar Desenvolver a trama De uma forma Mais simples Mais direta Embora com ramificações Eu acho Essas ramificações Muito bem Muito bem colocadas Muito interessantes Eu fiquei com essa sensação Que poderia ter Uma trama de espionagem E de conspiração Mesmo Onde você não sabe Quem é aliado Quem é Quem é inimigo Muito mais interessante Muito mais envolvente Enfim Gostei Dessa Max Tax Número 6 Ela tem uma história Uma história legal 276 páginas Com sequências de ação Bem Bem Legais Essa tentativa É interessante ver o Tex Evitando conflitos Ele bate Nas pessoas Às vezes é ríspido Mas para evitar Que o pior aconteça Até chamando a atenção Para ele Para que outras pessoas Inocentes Sejam Conseguiram fugir E tal Então O Claudio Nises Consegue Passar isso Muito bem Mas Eu acho que a trama Poderia ter um desenvolvimento Muito mais Intrincado Muito mais Denso Se a gente Soubesse Ok Tem uma conspiração Acontecendo Mas de onde ela vem Quem são os vilões Não As coisas são bem claras Quem é vilão Quem é Quem é herói E quem Se pode confiar ou não O Drama Ou O suspense A tensão A tensão Para o leitor Fica só Em talvez Quem vai sobreviver Ou não Claro que Com as suas devidas As suas devidas Reservas Que os quatro Partes Não vai acontecer Nada muito sério Com eles Então enfim Legal Mas Fiquei com aquela sensação Que poderia ser Ainda mais interessante Esse foi Max Tex Número 6 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa do Précio Facebook Me sigam no Instagram No 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 Fortaleza Quântica Podcast Cast o dia Muitos meses A gente fala sobre filmes Séries Quadrinhos Principalmente A gente faz Sou eu Rafael Do Multiverso 38 Ele fala bastante Sobre o texto Então vai no canal dele No Multiverso 38 No Instagram Especificamente Acho que ele está mexendo mais No Instagram atualmente Mas enfim Procure Spotify Anchorage Qualquer outro agregador de áudio A gente fala bastante Sobre personagens Quadrinhos Faz listas Faz Recomendações E entrevistas Procure Spotify Anchorage Acho que já falei isso Várias vezes Enfim Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Até mais E comentem Comentem o que vocês acharam Do MaxTex 6 Dessa Dessa história A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos